E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Esse que é o Chained Echoes. Esse é um RPG indie muito parecido com Chrono Trigger, galera. Eu nunca trouxe Chrono Trigger pro canal, mas vou trazer Chained Echoes pra vocês. Esse é um jogo novo e vamos lá, mano, sem mais delongas. Jogo bom, eu dei uma olhada no jogo antes de começar. E cara, me pegou. Já faz um tempo que eu disse que ia trazer esse jogo pro canal. Quem tá assistindo as lives e as gameplays de Tactics Ogre tá ligado que eu tô falando que eu vou trazer esse jogo. Então, vambora. Start. Ele não tá legendado em PTBR, mas a gente dá aquele jeito, né? Eu vou fazer aquela tradução maravilhosa. Acorde! Está na hora de levantar, Glyn ou Glenn. Nossa, é bem Chrono Trigger mesmo. No Chrono Trigger a nossa mãe acorda, gente, também. Olha o quão bela está amanhã. Ah, mas ainda é muito cedo. Ah, vambora. Se vista rápido. Seus amigos podem chegar a qualquer momento. W, A, S, D, espaço, blá, blá, blá. Item, mapa, pause. Fugir do combate ao quê? Trocar de personagem. Caguei. Tá, vamos ver. Inventário. Dá pra ter várias personagens na party. Equipamento. Espada de ferro. Blá, blá, blá. Acessório não tem. Só tem um personagem. Skills não dá pra ver. Sky Armor. É tipo um Megazord, galera. Um mecha gigantesco. Eu tava vendo no trailer. É muito massa. Inventário. Snacks, que é a que a gente usa pra curar, provavelmente. Journal. Quest. O reino de Tarim foi conquistado por Winshire há alguns dias atrás. Você foi pago para... What? Para recuperá-lo. Caramba. The Alpha, not the Omega. O Alpha, não o Omega. Saia de sua casa. Minha tarefa. Bestiário. Não tem brasileiros aqui. Vambora. Vamos falar com a nossa mãe. E aí, mamãe? Babai. Como que eu falo? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada nos controles aqui de novo. Como que a gente fala com... Aê, espaço. Ela não fala nada com a gente. Não tem nada pra gente mexer no nosso quarto. Tem um robozinho aqui na cama. Que massa. Parece que o personagem é fã... Peraí. A costa já está à vista. Então pare de sonhar. Hã? Eu já estou... Vai ficar louco logo. Então levanta o rabo. Que? Mãe? Que isso? Eu disse acorda. Ô, louco. Tomei um soco. Que isso, cara? Você acredita nisso? Estamos em uma missão suicida e ele está dormindo? Não. Na verdade, eu não durmo por dias por causa dessa missão. Eu só... Eu não me importo, garoto. Levanta e move sua bunda até o capitão na ponte. Caramba, mano. Era um sonho. Caramba. Que massa. Então o jogo diferente do Chrono Trigger, que dá um começo bonitinho e... E... E sossegado. Ele está dando um começo agitado para a gente. Legal. Estou gostando. Já começa para a ação. É isso? Ready for action. O que tem aqui? Fale com o comandante na ponte. Olha, tem um brilho. 25 de dinheirinho. Um mercador. Eu preciso ficar em Sternenrich hoje porque eu estou doente. Eu queria me juntar à batalha, mas Killian me convenceu de ficar aqui. Beleza. Ah, ele não vende nada para a gente, não. Essa missão é o suicídio total. Temos que ir invadir pelas linhas inimigas como uma vanguarda. Eu estou assustado, Glenn. E se eles forem mais numerosos do que nós no campo de batalha? Seria eu um covarde em correr? Cara, eu não quero que esse cara morra. Talvez você consiga derrotar um ou dois. Oh, céus. Eu espero encontrar coragem para fazer isso. Beleza. Convenci o cara a ser corajoso. Talvez. Talvez ele morra por minha culpa, galera. Nossa. E você? Você parece pálido, Glenn. Um garoto com seu talento não deveria ficar sempre preocupado. E aqui? Mercenário. Se eu morrer, minha família em Valéria vai receber o dinheiro. Eles estão esperando por isso ansiosamente. Pelo dinheiro, é claro. Não pela minha morte. Muito massa. O que tem aqui embaixo? É na ponte. Não é na parte de baixo do navio. É um navio ou é um dirigível? Parece um dirigível. Ei, Glenn. Eu ouvi que sua tarefa é invadir pelas linhas inimigas com sua Sky Armor. Acho que sim. Eu gostaria que eu tivesse algo assim. Eu gostaria de ser bom em algo. Eu tenho certeza que você é... Você só não tem algo. Então, talvez você não tenha descoberto isso ainda. Talvez, se sobrevivermos a essa missão, eu ainda terei tempo para descobrir isso. Beleza. O carinha quer ser como a gente. Caramba, é muito massa. O reino de não sei o que. Eu não vou ler todos os diálogos, tá, galera? Tem muito diálogo que é só contando coisa. Olha, é um baú. Angel... Peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Angel wing? O que é que esse negócio faz? Revive um personagem. Ah. É tipo o Phoenix Down do Final Fantasy. Andalabá. Nosso técnico. Blá, blá, blá. É um slave drive. Blá, blá, blá. Ah. Ok, vamos dar uma olhada aqui no computador aqui. No motor aqui. Ô, louco. Isso é side mission? Eu nem estou lendo esse diálogo, galera. Olha só. A gente consertou aqui o motorzinho para os caras. Parou de sair choque agora. Se eu soubesse que era uma side missionzinha de diálogo, eu tinha visto. O que a gente ganhou aqui? A gente ganhou alguma coisa aqui. Sweets. Restaura. São TP. Ah, tá. O HP é a nossa health point, né? E TP provavelmente é a nossa habilidade. Vambora. Tem um pouco de chrono trigger nesse jogo aqui, né? Em praticamente tudo. Vamos lá. Quem é você, meu caro? Mercenário. Blá, blá, blá. Mais um mercenário reclamando da vida aqui. Bêbado. Espera. Aqui em cima é para subir, né? Vamos vir aqui embaixo primeiro e dar uma olhada nos personagens aqui. Ih, chegamos no capitão sem querer. Eu queria fazer diálogo. Marlock. Todos os homens em posição de batalha. Essa vanguarda não vai afundar no oceano. Iá, iá, iá. Ah, Glyn. Nosso piloto. Nosso ice. Na manga. Até que enfim. Me desculpe. Tarde demais para desculpas. Estamos chegando na costa logo. Glyn. Kylian. Vocês vão para suas Sky Armors e vão na frente. Nós vamos segui-los. Sim, senhor. Nosso objetivo é a pedra Opus. Ela alimenta os canhões de éter com energia. Vamos esmagar aquela coisa e limpar o caminho para a retaguarda. Entendido? Sim, senhor. Ah, ah, ah. Nosso cliente não pensa que vamos sobreviver a isso. Atraído pela promessa de levar dinheiro para nossas famílias depois de nossas mortes. Vamos fazer o trabalho mesmo assim. Mas vamos mostrar para ele que podemos sobreviver. Não vamos deixar nossas famílias gastar todo o nosso dinheiro sozinho, não é? Para o grupo do Iron Bull. Para o grupo do Iron Bull. É o nome do grupo deles. Iron Bull. Touro de ferro. O que? Tão cedo? Os canhões não deveriam nos alcançar aqui. É claro, Tarimians e sua maldita tecnologia. Vamos embora. Está pronto, parceiro? Acho que sim. Caramba, já começou. Eu queria ter feito mais diálogo ali atrás, mano. Diga, Kylian. Você acredita que podemos vencer? O que você está falando? É claro que a gente pode. Está ficando nervoso? Não, eu quero dizer talvez um pouco. Não se preocupe. Vamos entrar lá, esmagar a Opus Stone e sair. A retaguarda vai cuidar do resto. Hum, parece fácil. Normalmente teríamos que trabalhar três anos por tanto dinheiro assim. O que você vai fazer com todo ele? Eu não tenho certeza. Eu tenho um desejo, mas o dinheiro provavelmente não vai ser suficiente. Ah, vamos. Me conta. Eu sempre quis ter minha própria Sky Armor. Hum, isso é bacana. O que faria com ela? É claro que não usaria para ficar passeando por aí, não é? Eu não sei. Eu provavelmente faria o mesmo que antes. Sky Armors existem para a batalha. Afinal de contas. Eu poderia tuná-la e trabalhar com ela eu mesmo. Eu trabalhar sozinho. Por conta. Hum, poderia ser em qualquer lugar do mundo. Você poderia escolher o campo de batalha. Você poderia chegar em qualquer lugar no mundo. E ainda assim você escolheria a batalha? Não há nada mais em minha vida desde que você me resgatou lá atrás. Esse bando de mercenário é tudo que eu tenho. Uai, e a mãe dele? O que será que aconteceu? Você, no entanto, tem uma família e uma casa. O que vai fazer com todo o dinheiro? Você sabe que eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu escolheria o campo de batalha também. Ainda há um longo caminho pela frente até que eu alcance meu sonho. Haha, parece que nós estamos um pouquinho... Nós temos que cuidar um pouquinho do outro, não é? Mais um pouquinho. Se sobrevivermos. O que pode dar errado com o nosso maior piloto, não é? Tudo bem, vocês dois. Chega de conversinha romântica. Vocês estão prontos, vão? Godspeed, Glyn. Godspeed é tipo... Vai rápido. Ou... Com cuidado. Cuidado, Glyn. O inimigo está mandando seus próprios caiarmos no caminho. Que tal demonstrar as suas habilidades, Glyn? Ô, louco, mano. Aposto que você pode lutar com eles sozinho. O quê? Tá, beleza. Vamos ver aqui. Batalhas são em turnos. Você e seus inimigos têm turnos. Blá, blá, blá. Na ordem dos turnos mostra ali no canto direito. O HP representa a vida. Se chegar a zero, você morre. Tech Points e TP são recursos usados para habilidades. HP e TP são restaurados completamente depois de batalha. O ícone próximo da habilidade indica o tipo de skill. Legal. Derrotar inimigos em batalha dá acesso a diferentes espólios. Loot pode ser vendido por dinheiro para desbloquear novos negócios. Material pode ser usado para desbloquear upgrade de arma. Skill Points pode ser usado para dar upgrade em skill. Derrotar um inimigo vai mostrar seu loot imediatamente, mas não vai recebê-lo até o final da batalha. Ok. Caramba. Eu tenho um ataque aqui, eu tenho um skill. Poison salvo que causa veneno. Eu vou bater, vai. O que eu bato aqui? Não tem como acertar outras partes do inimigo. Vamos a Pierce para penetrar o inimigo. O inimigo tem bastante HP. Vamos a Poison salvo nele. Caramba. Metralhadora que eu puxei, cara. Meu irmão. E ele ficou com a metralhadora na mão. Interessante. Beleza, derrotamos o inimigo. Ah, eles não são desafio para o nosso melhor piloto. Não deveríamos dar mole aqui, Kylian. Vamos lá. Se prepara. Já vem um novo desafiante. Veneno. Beleza, já envenena ele. Easy. Vamos a um ataque normal. Mais um ataque e ele morre, acredito eu. Ih, deu crit e morreu. É isso aí, Gleon. Agora para a Opus Stone. Eita. Que laser foi esse, cara? Cuidado com os canhões. Droga. Caramba, meu amigo se foi. Kylian. Eu fui também. Caramba. Tudo bem? É claro que não. As Sky Armors eram a nossa única chance de chegar ao Opus Stone. Enquanto tivermos pernas para andar e braços para segurar uma espada, não vamos desistir. Já era a hora de você saber que o campo de batalha é fora da sua Sky Armor. Você teve treinamento suficiente. Mas aqui em terra você me segue. Tudo bem? Sim. Vamos abrir caminho até a Opus Stone a pé. Assim que a pedra estiver estilhaçada, podemos esperar na retaguarda. Caramba, cara. Será que o nosso personagem manda bem a pé também? Ou ele só mandava bem com a armadura dele? Vambora. Ignora o campo de batalha, Gleon. Vamos subir. Subir aonde? Como é que eu passo por aqui? Ah, tá. Tem como subir aqui. Beleza. A gente ignorou o campo de batalha. Ih, combate. Olha só. Armor Break. Lembra a armadura desse humano aqui. Vamos lá. Vamos dar uma porrada nele. Vamos lá. Cross Slash. Cross Slash. Vai tomar. Boa. Helping Hand. Cura o Gleon. Mas não precisa curar. A gente já tá forte. Armo Break. Deixar ele bem fraquinho. Deixa eu usar uma cura pra ver como é que funciona. Ah, beleza. É uma curinha bem simples. Morreu. Caramba, mano. Pulou. Olha o campo de batalha. Cheio de gente lutando. Olha, é um cavaleiro. Beleza. Defensive Stance. Dá pra quebrar essa arma. A defesa dele. Pô, quebrou uma defesa do desgraçado. Wide Swing. Será que vai dar muito dano? Ah, deu pouco dano. Isso aqui é pra acertar vários inimigos, provavelmente. Ah, vai tomar. 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 Mais um. Bate. O cara não morre, cara? Quanta vida você tem, maluco? Ah, tá morrendo já. Morreu. Caramba. Vamos entrar. Por enquanto, o jogo é bem linear, tá? Não tem opções pra gente tomar aqui. Por enquanto. Deixa eu ver aqui como é que tá os status. Os aliados. Equipamento. Tá todo mundo equipado normal. Inventário. Tem. Não tem nada pra usar por enquanto. Tá todo mundo full. Não tem porquê usar nada também. Ah, os Sternry... O quê? Tão derrubando nossa nave. Foco na tarefa. Eu tenho certeza que os outros se escaparam a tempo. Mano. Ah, tem uns diálogos que não dá pra ler muito rápido, tá, galera? Então, provavelmente eu vou perder uns diálogos do game, tá? Mas aquela ali era a nossa nave lá atrás. Derrubaram ela. Será que o nosso capitão saiu vivo? Opa! Deu crítico. Ah, vai tomar. Ah, galera. Eu aceito dicas, tá? Se você tá assistindo esse vídeo e você já jogou o jogo, comenta aí. Comenta as dicas aí. O que que eu devo fazer. Se tem builds no game. Dicas de gameplay. Itens. Podem comentar aí à vontade. Não esquece de deixar o like, tá? Se tá curtindo o game e o canal. E eu vou tá postando, provavelmente, um episódio por dia desse jogo, tá? Aquele padrãozinho de sempre. 10 da manhã. Talvez 2 da tarde. Talvez 2 por dia. Talvez 3 por dia. E tem um cara ferido aqui, ó. Glynn. Ah, não fale. As feridas dele tão muito ruim. Depois que eu fui jogado pra fora do Sterner Hitch, eu me encontrei entre as linhas inimigas. Como você disse... Ah, é aquele mercenário, galera. Como você disse, eu não tentei fugir. Eu tentei derrotar. Quantos eu consegui? Pelo menos eu não tô morrendo igual um covarde. Ele se foi. Mano, é aquele cara. Tadinho, cara. Eu condenei ele à morte. Vamos voltar aqui. Eu falei pra ele... Coitado, mano. Porra, me sinto mal agora, galera. Caramba, mano. Me sinto mal. Matei o cara. Ah, se eu pudesse voltar no tempo como em Tatic Zogger, eu teria salvo esse carinha. Mas talvez ele provavelmente morresse, né? De qualquer maneira. Mas saiba que ele morreu por causa de mim. Cuidado, Glynn. Oh, oh. Essa foi por pouco. Mais dele. Se preparem. É tudo isso de inimigo? São muitos. Precisa de uma ajuda? Ah lá, o nosso capitão. Comandante. É comandante. Caralho, eu falei capitão. Vamos mostrar pra eles o poder dos touros de ferro. O time mais forte dos touros de ferro. Overdrive, blá, blá, blá. É a barrinha que trigga especial. Nã, 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 nã. Quando chega na área verde, a party ganha buffs. Blá, blá, blá. Ok. No overdrive, a party toma menos dano, dá mais dano. E mais importante, só gasta metade dos TPs. Ok. A party vai chegar na área vermelha e se tornar overheated. Isso vai deixar que o inimigo dê muito dano em você. Ok. Beleza. Não é muito difícil de entender. Vamos quebrar a armadura do cara da frente. Vamos bufar geral. Caralho, é um bardo o nosso comandante. Ele tem um canhão na mão, mas ele buffa a gente como se fosse um bardo. Tá bom. Wide swing. Vai acertar todo mundo. Nossa, dá muito dano. Poison smash. Vou acertar o de trás. Pronto. Dá veneno no cara que tem muita vida. Fire Burst. Matar o da frente. Pronto, morreu. Vamos dar a armor break. Desse de trás aqui que tá com veneno. Eliminar as maiores ameaças primeiro. Ficam buffando os aliados. Estamos safe. Acredito. Vamos lá. Wild swing de novo. Bum. Dano em área de água. Será? Nossa. Overheat. Ok. Então o inimigo dá mais dano na gente agora. Vamos finalizar os fraquinhos. Usei especial sem precisar. Ai. Vamos curar o leãozinho. Pronto. Curei ele. Morre. Morreu. Morreu. Quebra a armadura dele. Morreu. Adiós. Caramba, mano. Então basicamente o overheat é assim. A gente tem que ficar no meio o máximo possível. Então, você está vivo? É, mais ou menos. Tolos. As Sky Arms era a nossa maior esperança de acabar com isso rápido. Nós não tivemos a menor chance. Eles falam que você é o melhor piloto e você não consegue nem... Cala a boca. Ambos. Poupem suas forças. A pedra está próxima. Temos que lutar com os demais inimigos a pé. Eita, porra. Essas Sky Arms de novo. Isso é ruim. Não temos escolha a não ser lutar com isso agora. Meu Deus, cara. Não se preocupe, comandante. Pessoal. Vamos lidar com isso e você vai e destrói a pedra. Vocês têm que sobreviver, ouviu? Claro. Caramba, mano. Os carinha estão se sacrificando pela gente. Mano, a história desse jogo está muito boa, cara. Então o inimigo chegou na pedra. Eu sinto muito, Milord. Mas as casualidades eram... Poupem-me dos detalhes. Qualquer coisa está de acordo com o plano. Hora do ato final. Eita. Quem é esse cara? Quem é esse maluco ali no portão, cara? Que loucura. A pedra Opus. Disseram que tinha sido... Assim que ela for destruída, os canhões de éter vão ficar sem combustível. Caramba, mano. É um Anubis. Sua invasão acaba aqui, criaturas. Essa Sky Armor de novo. Significa que os outros estão... Eu me lembro dessa Sky Armor agora. É o Willian. Um famoso Doppelsodner. Nossa, meu Deus. Eu não sei como é conseguir ler isso. E eu conheço você também. O bando do Iron Bull. Que loucura caiu em vocês para vocês fazerem tal missão arriscada. O que Gravos prometeu para vocês? O dinheiro que eles não possuem? Você percebeu com o que você está lidando? Precisamos passar por ele e esmagar a pedra. Não se esmagar seu crânio primeiro, seu tolo. Caramba, mano. É muito forte. Tome. Armor Break. Poison Smash. Beleza. Ele toma debuffs, chefão. Ele toma tudo normal. Bufa todo mundo. Ele usou Defensive Stands. Ok. Ele está com todos os debuffs. Vou dar Cross Lash no desgraçado. Ele é fraco contra o quê? É, contra aquele iconezinho verde ali. Parece o elemento vento, não é? Vou me curar um pouquinho. Fire Burst. O veneno vai durar pouco tempo. Vamos atacar normal, vai. Dá mais um Armor Break. Renovar. Estendeu a duração. Eu não vou buffar de novo, não. Vou dar Fire Burst. Helping Hand no golfinho. É um golfinho, né? Nosso aliado. Aparentemente. Nossa. Ele deu dano em área. O que eu faço aqui? Poison vai durar dois turnos. Eu vou bater normal. Overheat, galera. Ai, vamos apanhar. Beleza. Estende a duração. Vou usar um Snack aqui. Um sanduichinho pra encher a vida. Vamos usar Helping Hand no golfinho. Eu não quero que o Overheat chegue lá em cima. Deixa a gente ferrado. Pronto. Que veneno desgraçado. Vou dar dano normal. Vou dar fogo nele, vai. 85 é bastante dano, cara. Vou curar o golfinho. Helping Hand no leão. Nossa. Chegou em Overheat. Caramba. Mano do céu. Quase que o golfinho... Quase que o golfinho morreu. Quase que o golfinho morreu, cara. Como é que pode? Vamos quebrar a armadura dele. Quebrar a armadura é importante, galera. Golfinho não morra. Renova o veneno. Ok. Palavras motivacionais. Cross Lash. O chefe não morre, cara. Deixa eu curar o aliado. Vamos usar aqui um item... Para encher a mana do cara. Eu não quero... Eu não quero que o Overheat fique muito grande. Nossa, Fire Tail. Desgraçada. Ah, eu vou atacar agora. Vou acabar rápido com esse inimigo aqui, cara. Nossa Senhora, cara. Poison vai durar mais tempo. Crítico. Tomou, otário. Eu não quero morrer. I don't wanna die. Vou curar o amiguinho. O amiguinho bate. Irmão? Aê, tá morrendo. Morreu. Caramba. Conseguimos. Agora destrua a Opus Stone. Não. Filho da mãe, cara. Comandante Killian. Opus Stone. O que eles disseram a você? Glenn, esmaga. Para, garoto. Essa não é a Opus Stone. Ela não tá alimentando nada. Não escute ele. Faça. Ele vai fazer? O personagem vai fazer? Mano. Ele não pensou duas vezes. Tolos. O Grimório. O Grimório. O que é isso? Luz. Caramba, mano. Causou uma catástrofe. Uma calamidade no lugar. Tá caindo raio. O que é isso? Meu Deus. Explosou o nuclear. Ah. Mano. Essa era a indro do jogo, cara. Que massa, cara. Muito bom. Valandes. Um continente com uma história orgulhosa de 3 mil anos. Já foi a terra da cidade mágica de Nisa. O centro dos ensinos de magia. Mas desde sua queda, Valandes foi consumida pela guerra. Por seis gerações, três reinos têm batalhado pela dominância. No norte, o reino de Everlasting... Da... 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 Everlasting Raintari. É o reino onde não para de chover nunca. O grande porto em toda Valandes. Farnsport. E o seu reino Scania para o sul. E finalmente, no oeste, a orgulhosa nação de Gravos. Em 806 da Sétima Era, Taren conquistou Gravos. Poucos dias mais tarde, durante a tentativa de conquistar territórios perdidos, um grande acidente na guerra aconteceu. Uma poderosa explosão engoliu a parte oeste... Da parte do continente. 10 mil pessoas morreram. Caramba! A arma que poderia causar tal destruição permanece desconhecida. Desde então, nenhum dos reinos possuiu permitir tal arma. O medo finalmente... É... Colocou os governantes... Fizeram com que os governantes assinassem um acordo de paz. Isso acabou com a guerra depois de 156 anos. Em 807, um ano depois de assinar o tratado, uma celebração foi feita em Farnsport para marcar o aniversário. Ah, aí está ele. Robby, se eu não estava enganada. Ah, cuide de você... É... Cuide-se. Ô, louco. Uma festinha? Meu personagem morreu no começo do jogo? Esse já é outro? Fica próximo da árvore... Pra... É... É... Está sentado lá na árvore, perto de Lady Parnela. Eu vejo ele, mas talvez ele queira... Queira pegar um bom lugar para ver a parada. Para ver o desfile, no caso. Ele não precisaria de uma espada para isso. Além do mais, elas estão proibidas durante o festival. Você tem certeza que aquilo é uma espada? Eu dificilmente consigo reconhecê-la. Robby, um membro exemplar da guarda da cidade. É sua tarefa mais urgente persegui-lo. Mas precisamos proteger o castelo hoje, princesa. A identidade verdadeira dela é a princesa celestia. Valkyria de Taryn, irmã do príncipe Frederick. Logo antes do fim da guerra, ela fugiu para o castelo para ver mais do mundo. Enquanto o seu povo lutava preocupado... Preocupações e esperanças... Blá, blá, blá... É, para conseguir se tornar uma boa princesa para eles. Depois de uma cadeia de eventos, ela acabou como uma guarda da cidade... Para o inimigo. Caramba, ela é uma guarda da cidade na cidade inimiga dela. Ô, louco. Robby, não me chame disso. Ah, me perdoe. Nossa, ele ia chamar ela de Alteza. Desculpe, Leni. O herdeiro da casa Jaime, Robby, cresceu como um escudeiro no castelo de Tormund, junto com Leni. Assim que ele descobriu que ela planejava fugir do castelo, ele insistiu em ficar junto com ela. A segurança dela é a prioridade máxima. É um milagre que não fomos descobertos. Se alguém aqui descobrir quem eu sou, de qualquer forma, vamos ir rápido para o portão oeste. Quero dizer, vamos. Rápido. Vamos rápido para o portão oeste. Ok, progressão de personagem, depois de derrotar bosses, blá, 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 blá. Dá para upar as skills, galera. Olha que massa, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Finalizei umas paradas. Learn skills. Clean, você já tem? Espera aí. Dá mais dano em bicho voador. Aumenta o TP máximo. Resistência a vento. Caramba, cara. Eu tenho ponto? O que eu tenho aqui? Tá, essa é a Lene. A Lene tem quais skills? Deixa eu ver aqui. Ela é maga. Beleza. Poison Shot, Power Shot. Water Trust, Clearance, Fire Trust. Ela é maga. Então vamos lá. Magic mais dois. Ah, Tech Points. Vamos pegar o Wind Trust. Ah, não dá para pegar, não. Sacanagem. Ah, é um por nível, então. Ok. Pandemic. Espalha a venena em volta. Não quero isso, não. Vamos pegar o ataque. Explosion Trap. Beast Killer. Counter Cure. Ok. Ele tem uma passiva maneira. 30% de chance de counterar um ataque físico do inimigo. Curando um status aleatório em você. Beleza. Bom, então eu tinha um pontinho só com cada um. Eu aumentei a magia dela e o ataque do personagem. Queria até pegar o Wind Trust, que é esse ataque de vento. Mas não tem problema não. Inventário. Vamos ver os itens deles. Weapons. Ele tem arco e espada. Ela tem uma lança. Ok. Ah tá, ela tem uma... Quem tem uma Grid Sword? Aquele personagem que morreu no começo? Beleza. Vambora. Vamos descer aqui, galera. Nada pra cá. Não dá pra vir aqui. Pera, a personagem encosta nos caixotes. Ah não, não encosta não. Impressão minha. Bom, por enquanto a história tá bem legal, galera. A história não tá chata, sabe? Não tá com diálogos maçantes. Tá com diálogos interessantes. Ahn... Que casa é essa aqui, hein? Ahn... Eu tô fazendo pão pra vender pras pessoas. Blá, blá, blá. Quer saber o ingrediente secreto? É madeira. Não vai acreditar. Ahn... Eles pegam gosto de madeira. Dos barris de madeira. E não se esqueça... Que o queijo é pressionado na madeira. Ahn... Ô, louco. O cara contou um segredo pra gente de culinária ali. Legal. Nada aqui em cima. Vamos vazar. A música tá baixinha, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu só aumentei em dois a música, tá? Pera aí. Deixa eu ver se salvou. Ah, tá um pouquinho mais alto agora. O jogo não é tão alto. Eita porra. Esse grupo aqui. 250 de dinheiro. Vamos logo fazer o objetivo. Eita. Maldito banquete. Tem alguma coisa errada? Ah, são vocês dois. Eu só estou muito desapontado com essa vista. Tudo isso tá errado. O que quer dizer? Seis gerações. É o tanto que a guerra durou. Eu tenho 72 anos. Eu sou mais velho do que meu avô era... Quando ele nasceu durante a guerra. Esse país não conhece nada além de ódio e dor. Durante toda a sua duração. Mas ainda assim... Olha o quanto essas pessoas conseguem esquecer. Eles celebram... Eles celebram o assassinato dos seus conterrâneos. Se perdão é o preço para os sonhos deles de paz. Eles parecem estar dispostos a pagar. Pessoas já pagaram custos demais pelos seus sonhos. Depois de tudo que aconteceu na guerra. Perdão não é barato, Lenny. Mas talvez seja algo que só os idosos consigam entender. Eu... Me desculpe. Ignore... Ignore as lamentações de um velho. Lenny! Pegou um maluco aleatório. Hum... Se não é o grande piloto... De toda a Scania. É a primeira vez que eu vejo você num uniforme bonitinho. Terrível, não é? Lenny, nossa criança nasceu essa semana. Uma menina. A menina mais bonita do mundo. É maravilhoso. Como está a Gabriela? Excelente. Por causa de você. Eles estão ambos bem. Se você não tivesse nos trazido o remédio... Tenho feliz que tenha... Tenho... Eu tenho feliz que tenha passado. Agradeço a minha avó. Ela sabe muito de remédio. Deve ter sido o destino. O nome dela é Terelia. É uma palavra antiga baquiana. É uma palavra baquia antiga para a paz. Minha primeira filha nasceu durante a guerra. Mas Terelia vai ter a chance de experienciar um tempo de paz. Os horrores da guerra vão ficar desconhecidos para ela. Eu farei tudo para mantê-la longe disso. Talvez isso não seja uma boa ideia, hein? Roy? Ro? Lembre-se, você salvou as vidas da minha esposa e filha. Eu ficarei... Eu ficarei... Eu ficarei em débito com você para sempre. Aí está você, Ro. Lady Elenia quer vê-lo... Quer ver o nosso mais famoso piloto. Siga-me. Ah, obrigações. Se é o benefício da paz, eu devo agir como showman. Até lá. Acabou. Ele vazou. Bom, então, nossa personagem ajuda todo mundo. Ela levou remédio para a grávida. Diálogo inútil. Vambora. Não é todo o diálogo que eu vou ler, tá? Olha o cachorrinho. Cheque a pessoa armada na frente dos portões da cidade. Ah, isso é uma banda, olha. Um inseto na bateria com vários braços. Muito foda, mano. É muito massa. Olha a inclusão, galera. Uma personagem de boa. Vambora. O baú. Ah, e drops. Isso é para tirar a cegueira, né? Vamos olhar. Vamos olhar as casas das pessoas. Que nem a gente fazia nos RPGs de Super Nintendo. Sai entrando na casa das pessoas. Não pergunta nada. Carinho no gato. Muito amor, muito amor. Abril. Snacks. E aí, moleque? Tá fazendo o que aqui, moleque? Pera. Meu marido... As feridas do meu marido não fecharam. Tô louco. Snacks. Não tem mais nada aqui. Vambora. Catamos tudo aqui. Saqueamos a casa das pessoas. Não façam isso, galera. Isso é crime. Eita. Deveríamos pegar uma... Um transporte. Vai ser mais rápido. Tá, mas eu quero olhar primeiro o que que tem aqui. Ah, não pode passar por aqui. Beleza. Tá, tem que pegar transporte público. Vambora. Olha o porcão, mano. Vendedor de tickets. Tá, é pelo outro lado. Não é aqui, não. Então, a gente tem que pegar um transporte. Vamos lá. Quer sair da cidade? Sim. Ok. Vamos lá. Vamos checar quem é essa pessoa armada nos portões da cidade. Olha, é um combate. Poison Shot. Desgraçado. Esse bicho é fraco contra fogo. Vamos ver. Aê. Vai tomar mais um. Morreu. A gente ganhou uma parada chamada pompom. O que que é isso? Ah, é loot. Eu posso vender isso ou craftar alguma coisa. Beleza. O que que tem aqui na ponte? Peter Onion. Um pouquinho de cebola. Tem um patinho? Olha isso, galera. Faz barulho, patinho. É muito engraçado. Vambora. Um sapo. Olha lá, Rob. Ah, é um bandido. É criminoso. Essa é a pessoa que eu vi mais cedo. Ele parece carregar uma espada. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Ih, mano. Tá cheio de gente aqui. Ah, dá pra subir aqui. Ahn... Eu não posso... Eu não consigo ver Lady Parnela... Aqui. Eu queria ser mais jovem pra poder subir o penhasco. Ah, beleza. Ah, aqui tem muita gente. Talvez eu possa te vender uma... Ah, vamos lá. Beleza, vendemos tudo. Ah, usáveis. Snacks. Eye drops. Vamos comprar uma Angel Inks. Vamos comprar snacks. Beleza. Compramos. Vambora. Aqui não sobe. Ali não sobe. É, o bandido foi pra lá, mano. Cuidado, goblins. Ah, uma mosquinha. Uma mosquinha com luva de boxe. Beleza. Ela é fraca contra o quê? Vento. Eu não tenho vento. Miss. Ô, louco. Miss. Caramba. Miss de novo. Acredito. Power shot. Miss de novo, cara. Mano. Vou usar um especial na mosquinha. Ultra move. Nossa, não matou, não. Mosquinha. Ah, ela tá com o evade ativado, que é uma habilidade. Tá bom, mosquinha. Deixa eu me curar aqui. Não consigo despelar ela. Ah lá, atirei o evade dela. Maravilha. Acho que agora ela morre, hein? Boa, tá apanhando. Caramba, cara. Mosquinha safada. Irmão? Quanto que eu apanhei pra essa mosquinha, hein, galera? Que humilhação, cara. Eu fui humilhado. Aqui era pra ter uma caverna, né? Dá pra ver. Um baú? Vamos vir pra cá. Onde é que será que tá o nosso alvo? Bandido? Pra cá pro lado mesmo. Hum, tem o loot do outro lado, hein? Vou pegar. Pra cima não tem nada. Vambora. Rapaz, você tá me trazendo uma vibe de Secret of Mana. Quem jogou Secret of Mana, comenta aí. Vamos lá, mosquinha. Vou dar poison shot na mosca. Antes dela, usar o evade dela. Fogo no corpo. Maldade, cara. Taca fogo no corpo. Vamos limpar a mosquinha, vai. Eita. Ah, vamos lá. Matar a mosquinha. Morreu pro veneno. Maravilha. Posse shot no porquinho. Fogo no porquinho. Caramba, quanto dano. Irmão. Beleza, conseguimos o couro do porquinho. O couro fino. Eu acho que o couro fino a gente não vende, né? Vamos ver o inventário aqui. Fighter. Slime. Isso aqui vende. Mas isso aqui é material. Beleza. Um são pra vender, o outro é material. Eita, uma caverna com... Meu Deus do céu. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou encerrar esse jogo por aqui, beleza? Essa caverna aqui é meio creepy. Vamos descobrir o que tem nessa caverna no próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi Chain of Decos. Fiquem ligados pra mais vídeos de Chain of Decos aí no canal. E... Falou. Tchau.